Os senadores devem finalizar nesta terça-feira a análise da proposta de emenda à Constituição do Orçamento Impositivo. A PEC torna obrigatória a execução de emendas parlamentares previstas no Orçamento da União e destina um percentual fixo de recursos federais para a área da saúde. Para finalizar a votação em primeiro turno, falta ser votada uma emenda do senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba. Ela aumenta de 15% para 18% o percentual mínimo da receita corrente líquida que a União deve investir em saúde nos próximos quatro anos. O governo agora na PEC do Orçamento Impositivo fez um projeto onde o seu relator estabeleceu uma proposta de 15% para o governo. Já que os estados têm que gastar 12% da sua receita, os municípios têm que gastar 15%, faltava o governo também assumir esse compromisso como piso. Eu espero que gaste mais do que isso. Então, nós acreditamos que a sociedade que foi às ruas agora em junho, o movimento de saúde mais 10, que tem 1 milhão e 800 mil assinaturas, pedindo também 18%, com essa coincidência, possamos nos mobilizar e ter nessa casa, na próxima terça-feira, a consciência dos parlamentares de que o discurso tem que coincidir com a prática. E a prática é o voto para garantir os 18% para a saúde. E a prática é a prática.